Se você clicou nesse vídeo, legal, você está querendo mudar a sua vida. Agora eu tenho certeza que vai ter gente que vai dizer Eu mudo minha vida ganhando na mega da virada. Para, bebê. Sim. Para. Porque se você está com problemas econômicos, sim, dinheiro ajuda na sua vida. Mas você sabe o que é que não faz sua vida mudar? Os seus comportamentos internos. Eu não estou dizendo que não hajam dificuldades externas, Que não haja uma sociedade desigual, opressora. Isso tudo existe. Agora, eu preciso funcionar dentro desta sociedade. E como é o meu modo de funcionar diante da realidade que eu tenho? E aí, você fica achando sempre que você vai mudar a sua vida de fora para dentro. Ou seja, eu tenho que ganhar dinheiro na mega cena da virada, isso muda a minha vida. Tá, mas você não manda nisso. Mas você manda em mudar de dentro para fora. E é essa a proposta que eu quero lhe fazer nesse vídeo. Quer mudar a sua vida? Pois então mude de dentro para fora. Como é que faz isso? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo. E esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E você já pode começar mudando a minha vida. Se inscrevendo neste canal, fazendo parte desta família, ativando o sininho para receber notificações, e já deixando o gostei. No final, se você não gostar, você bota o gostei. Eu estou rindo de mim mesmo. Como se você tivesse, de fato, essa capacidade de mudar a minha vida, né? Não tem. Mudar a vida cabe a cada um de nós. E você vai descobrir como agora. Para a gente pensar no que é preciso fazer para mudar a vida, vamos imaginar que a sua vida é um balão. Sabe aqueles balões que as pessoas fazem passeios? Quando a gente pensa em balão, normalmente a imagem que vem na nossa cabeça são aqueles balões coloridos. Imagine exatamente isso. Sua vida é um balão. E do que é que um balão é composto? Pelo tecido colorido que faz o balão, pelo fogo que aquece esse tecido para que voe, pelo cesto desse balão, e pelos contrapesos, que são aqueles sacos de areia que precisam existir, porque senão quando o balão sobe demais ou sobe de menos, eu preciso ter algum contrapeso nessa história. Até porque não dá para jogar um passageiro, né? Melhor jogar um saco de areia do que jogar o passageiro. Tá, mas vamos lá. O que é que eu quero dizer com a ideia de que sua vida é um balão? Imagine que o tecido do balão é a sua história. É tudo o que você já viveu, é tudo o que você já passou, é tudo o que você já experimentou. São as suas vivências que vão fazendo a trama deste tecido. Esse tecido pode ser colorido, alegre, como pode ser um tecido totalmente branco, sem graça, ou preto, ou escuro, não importa. Depende de você, depende da sua história. De todo modo, para que a sua vida, que é esse balão, possa flutuar, esse tecido não pode ter furos. Se tiver furo, o ar quente escapa, e aí o balão, ó, murcha. Igual a velho. Eu sou velho, velho murcha. Velho derrete igual a vela acesa. Pois bem, se houver furos no tecido da sua história, não vai dar certo. Você não vai mudar a sua vida. Ela não vai voar, ela não vai alcançar altitudes. Nossa, mas como é que eu conserto esses furos na minha história, já que esse tecido é formado de tudo o que eu vivi? Aceitando a sua história da maneira como ela é. Os furos, na verdade, são provocados pelos pedaços que nós arrancamos de nós mesmos. Somos tão pouco gentis com nós mesmos. Tão críticos com as coisas que vivemos. Ah, eu perdi aquilo. Ah, se eu não tivesse feito. Ah, se eu tivesse escolhido. Ah, eu jamais teria casado. Ah, que idiota eu fui. Ah, como eu pude. Ah, porque meu pai. Porque minha mãe. Para, bebê. Para. Que não importa o que tenha havido. O tecido, a trama deste balão, que é a sua vida, é a sua história. E você é exatamente quem você é, dependendo da maneira que você recebeu cada uma das linhas que fez a trama deste pano. Algumas linhas trouxeram nós que você teve que desatar. Nós dolorosos, nós revoltantes. Nós de injustiça. Tudo isso teve. Mas para o seu tecido de vida ficar bem amarrado, aceite as suas experiências. Sem tanta dureza, sem tanta crítica. Isso vai evitar que o ar quente, o seu sopro de vida, vaze e você murche. Esse tecido do balão precisa estar íntegro. E para estar íntegro, você precisa estar em paz com tudo que você viveu. Faça as pazes com a sua vida, que isso costura o buraco de qualquer tecido do balão. Vá por mim. A segunda parte desse balão chamado vida é o fogo. Esse fogo que aquece e que faz com que esse tecido se infle e suba cada vez mais alto. Esse fogo é a sua motivação. E para isso, você precisa fazer coisas pelas quais você é apaixonado. Ah, mas eu não posso. Eu tenho que fazer o que eu faço para ganhar dinheiro. Não importa. Coloque paixão no que você faz. Ainda que você não goste do que você faz, você pode ser apaixonado sim. É possível. Sabe como? Quando eu entendo que tudo na vida, absolutamente tudo, tem uma função transformadora. Não importa o que eu faça na minha vida, tem uma função transformadora. O coveiro tem uma função transformadora. A parteira tem uma função transformadora. O gari tem uma função transformadora. Eu não estou dizendo que essas coisas são necessariamente bem remuneradas. Mas o que não quer dizer que eu não possa ter paixão. Quando eu era criança, havia muitos guardas na minha cidade quando eu era pequeno. Porque os sinais de trânsito, como eu sou muito velho, antigamente não eram tão frequentes. Então se botava um guarda em cruzamentos, onde o guarda ficava apitando e vai esse lado para esse, para aquele. Pois é, o bom de se ver é que a gente tem história. Mas tinha um guarda que se chamava Apito de Ouro. Apito de Ouro ganhou esse nome porque ele era um guarda tão querido pela população que o prefeito da cidade, junto com a Câmara dos Deputados, deu a ele uma menção honrosa, um Apito de Ouro. E ele era divertidíssimo. Ele ficava no meio da rua, era uma verdadeira coreografia que ele fazia. E ele apontava para um lado, apontava para o outro e ria e rodava e falava com todo mundo e cumprimentava os carros. Quer dizer, Apito de Ouro certamente ganhava pouco. Mas ele era feliz, ele acreditava, ele tinha paixão, ele tinha fogo. O fogo fazia o balão dele subir. E ele era queridíssimo, ele era interessantíssimo. Pois bem, então quer mudar sua vida? Bota combustível nesse fogo e não haverá como sua vida decolar se você ficar na amargura, no lamento, na reclamação, no eu não mereço. Tá bom, também tem muita coisa que eu não mereço, mas acontece na minha vida. Então, paciência. Vamos adiante. É preciso que eu encontre gosto. Ah, como é que eu vou encontrar gosto em trabalhar 13 horas por dia, colocando asfalto na rua, embaixo do sol quente? É uma condição de vida desgraçada. Fala de uma injustiça social tremenda. Fala, quem faz isso deveria ter um salário de um neurocirurgião. Pode crer, deveria. Porque é um trabalho duríssimo, tão duro quanto abrir a cabeça de alguém. Agora, não temos, não é? Não, não temos. Mas há que se encontrar alegria no que eu faço. Por mim, não é pelo outro, é por mim. Não é pela sociedade, é por mim. É pela minha vida. Porque na hora que eu faço isso, eu consigo me melhorar, galgar novas coisas. Não estou falando de conformismo, não. Eu estou falando de encontrar prazer na situação que eu tenho que viver. Se eu tenho que viver, que eu viva com algum prazer, né? E o cesto? O que é o cesto do balão? O cesto do balão é o seu entorno. É o seu lugar social. É o seu lugar no mundo. Quem você permite que esteja dentro desse cesto? Quer mudar a sua vida? Comece a se perguntar. Quem viaja no cesto desse seu balão chamado vida? Quem? Quem realmente viaja? É preciso que você saiba. Às vezes, dentro desse cesto, tem mais pessoas do que precisava. Às vezes, tem pessoas que só causam balanço nesse cesto. E tiram o balão da sua vida da rota adequada. Às vezes, tem pessoas que nunca deveriam ter entrado nesse cesto. Tá, nesse caso, jogue-as pra fora do cesto. Essa ideia é boa, não é? Pois é, eu gosto da ideia. Mas é bem isso. Jogue-as pra fora da sua vida. Esse espaço, esse cesto que flutua, levado pelo tecido da sua história, pelo fogo da sua paixão, precisa ser escolhido quem é que ocupa. Esses espaços nesse cesto, nem todo mundo merece. Nem todo mundo vale a pena. E na hora em que você descobre isso, você muda a sua vida. Você muda a direção, o peso, você muda um monte de coisas. E os contrapesos que eu falei? Os sacos de areia são as crenças, nossas crenças limitantes, as coisas que nos ensinaram na vida. É preciso que eu corte esses sacos de areia pra que o balão suba cada vez mais alto. É necessário que eu entenda que nem tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram faz sentido pra mim, fazia sentido pra eles. Pode ser real no tempo deles, na cultura deles, na época deles. Mas não necessariamente pra mim. Então é preciso que eu vá me soltando dessas crenças também do eu não posso, eu não consigo, eu sou incompetente, eu jamais darei conta. Isso tudo são contrapesos que foram sendo colocados no seu balão. Pegue a faca e corte. Corte e voe alto. Então, quer mudar a sua vida? Faça com que esse balão voe cada vez mais alto. Tapando os buracos da sua história, se perdoando. Encontrando paixão no que quer que você seja obrigado a fazer ou a viver. Goste você ou não. Seja você justamente ou injustamente remunerado. Divirta-se de alguma forma, né? Se divirte de alguma forma. Escolha quem entra no cesto da sua vida e livre-se das crenças que lhe mobilizam. Isso fará com que esse balão chamado vida voe muito, muito alto e por vales cada vez mais bonitos. Sabe por quê? Porque você merece. Pense nisso. Tchau, até a próxima.